Bom, estou aqui com o Fabrício, goleiro sub-13 da equipe do Cruzeiro, que hoje conseguiu uma bela vitória, 6x1 contra os EFC, aqui pela Supercopa MV Esportes de Futsal. Fala um pouquinho para a gente sobre essa partida e a importância dessa grande vitória. O jogo foi muito pegado e sem sofrer de dúvida, com essa vitória a gente vai conseguir fazer os três pontos na fase de grupos do campeonato. Siga invicto aí e é isso. O que você acha que foi fundamental para o time conseguir essa grande vitória? Sem sobra de dúvida ouvi muito o técnico, porque sem isso a gente não conseguiria chegar até aqui, não conseguiria ter feito essa vitória. Sem sobra de dúvida os gols, né? Com certeza. Vai querer dedicar essa vitória aí para quem? Para o meu pai, para toda a minha família e para o time comemorar a primeira vitória do campeonato. Bom, é isso daí. Boa sorte para você e para a sua equipe nas próximas partidas. Valeu.